Então hoje, utilizando aí o meu servidor A1 aqui no servidor chinês, eu gostaria de apresentar pra vocês as gameplays do Ayakus CR. Sim, já encontrei 3 jogadores com CR do Ayakus e cara, ele tá muito bom se os top plays já estão utilizando. Vou falar pra vocês que eu estou gravando esse vídeo no primeiro dia que foi lançado ele nos duelos galácticos, tá? Mas o vídeo deve sair uns 2 dias depois, provavelmente no terceiro dia. Mas se os top plays já estão utilizando, né? Então quer dizer que ele possa vingar. Eu, por exemplo, já tenho um mês que eu estou procurando gameplays do Kardia e encontrei 2 em umas 200, 300 tentativas. Aqui eu consegui encontrar umas 10 gameplays e 3 com Ayakus. 3 entre as, porque um foi X-Connect e eu não vou apresentar no vídeo, beleza? Então aqui, das 3 gameplays, teve o top 2 que ele tá utilizando, o top 2 que é Asterisk, o nome dele. Mas como X-Connect nós não iremos ver. E vamos para o top 18 aqui. E ele vai vir, não, mas não é esse aqui não. É o Renéz, é o Renéz, cara. Ele que testou o Kardia, né? Esse aqui deve ser o super peito ruim aqui do servidor chinês. Vamos ver se as outras gameplays é dele também? É, vamos decorar o nome aí pra ver a galera que está utilizando, né? Então essa aqui é a primeira gameplay. Eu posso te falar pra vocês que Sukiô já é counter. Ó, Sukiô Ayakus é counter da versão passada dele, que é o Sukiô de Garuda, né? Como tá aqui que não congeira até hoje. Deixa eu colocar a velocidade 2 aqui. Então ele está cosmando ele com muito speed. Lembrando que o Sukiô ele aumenta 60 de speed, né? Ele tem um speed razoável, vai ficar com um speed legal. Com esses 60 de bônus que ele vai ter. As lutas aqui vão ser até rápidas. Ele escondeu, né? O Ayakus. O bônus do Ayakus ele custa 1 de energia também. Então, mesmo com a Comandante Pandora flopando as energias, tipo, passar pra Atena, pra tirador de energia. Ele é um personagem que é um custo barato, né? O efeito dele é muito forte. Ele vai ter um efeito numa rodada muito forte e meio me na outra, né? Aí gastou as energias que causou muito dano. Ele mandou aqui o Taurão porque ele escondeu o Sukiô. Então o cara deu mole aí. Ele teria que esperar. Tipo assim, não dava pra ele esperar. Porque se ele esperasse a vez do Ayakus, ele iria fazer voar o Sukiô. E aí, ele já escondeu. Aí ele colocou um antes do Sukiô. E provavelmente esse deve ser o anti-meta do Sukiô. Isso mesmo, né? Então, vai demorar a chegar? Não, mês que vem, né? Que é o próximo CR pra chegar. Então a Sasha que vai demorar a chegar, né? O CR detectamos com um mês de atraso. O personagem novo estamos com dois meses de atraso. Então, cara, o Sukiô já pode se preparar. Eu já tirou dano do Sukiô aqui também, né? Só que eu não sei se isso é muito bom, né? Que tirar a vida do Sukiô sem ele eliminar ele é tenso. Mas aí já eliminou ali o Thanatos. O Taurão já eliminou geral. Nossa, que touro é esse, né? Meu touro que faz tossegas nos meus inimigos. Aí tem o Sukiô ali batendo desesperadamente no Aldebo Divino. Acho que isso é muito tosco acertar o Aldebo Divino, né? Mas enfim. Não para de atacar. Atacou duas vezes ao Aldebo Divino, inclusive. Olha isso. Olha essas pisadas do touro. Aqui o Ayakusa só teve as suas duas ações. Vocês viram que a rodada do Ayaakusa é bem ruim. Talvez ele tirando vida e alguém pra dar sequência nele, pra causar um dano, pra tirar o restante da vida. Só que isso é até ok. É antes dele devolver a vida, né? Se não me engano, ele devolve a vida depois da ação do inimigo. Agora... Agora esqueci. Então vamos agora pra próxima gameplay, que é do top 29. As demais gameplays, né? Como eu disse pra vocês, aqui eu consegui pegar umas 10 gameplays. 3 usaram o Ayakus, né? Então vamos pra próxima gameplay aqui. Obviamente a build deles é tudo full sync. que vocês estão vendo que o Ayakus tá rápido, né? Pela fila, né? Tá próxima ali ao Hypnose. Ali também o time do top excelente, também o time do nosso inimigo. Ó, o de cima, né? Novamente enfrentando aí a build de gelo com o Sukiyo, né? Que o Sukiyo é todo canto. Não deu nem pra ele esconder o Sukiyo. Já virou... Já virou... Já criou asas do Sukiyo aqui, como vocês podem ver. Já tá usando o combinho do Shun, né? E aí vai ficar fantástico, né? O combinho do Shun. Mas eu não lembro muito bem o que aconteceu nessa luta, né? Lembro aqui, ó. O cara faleceu, coitado. Vamos lá. Continuando aqui, cara. O Ayakus... Provavelmente vai tirar aí o Minus. O Minus não apareceu. Que costuma aparecer o Minus aqui, mas bem raro. Mas ele não apareceu. Olha, deu ataque base. Já fez voar. Que ele ganha o buff de speed, né? Quando faz voar. Então, cara, ele ficou na frente do Hypnos. Que é um dos personagens mais rápidos do jogo, tá? Hypnos, se não me engano, ele tá nos top 5 mais rápidos do jogo. É ele, Isha, Artemis, Mu e Seiya Divino. Que são os mais rápidos do jogo. Depois vem a China. Depois do Hypnos. Sukiyo não conseguiu tancar ali, né? O... Tanatos. O Saga Maligno pulou nele. Aqui tinha perdido a vez o Kamos também. Tá delícia, tá delícia, velho. Olha, o time de baixo não fez nada a formação de gelo, galera. Não fez nada. Vamos tentar encontrar aqui algumas builds. De... De Sukiyo, né? Vê o que eles estão usando de cosmos no Sukiyo. Ó, no Sukiyo. Ah, é a Ayakus, galera. Ayakus. Agora tem que lembrar onde que mostra aqui o rank, né? Vê nem aqui. Beleza. Vamos ver se a gente vai encontrar algumas builds aqui meio lero lero. Vamos lá pro final. Pra ver se a gente vai achar. Aparecer, lógico, né? Algum time aqui. Desse servidor que tem delay pra caramba. Ó, parece aqui que a galera não... É porque como é o primeiro dia ainda, vai tá difícil, né? É. É isso, galera. Mas, comenta aí. O que que... Tá demorando demais aqui aparecer também. Apareceu o Sukiyo ali. Vamos ver se eu acho mais alguém. Comenta aí. O que que vocês acharam do Ayakus? Vocês ficaram bem hypado com ele? Cara, eu fiquei muito hypado com ele, tá? Então, assim... Eu tô hypado com a Sasha, obviamente. Mas o Ayakus, eu tenho aquele lance assim... Ah, ele já foi flop e tal. Queria ver ele brilhar. Quer dizer... Sempre teve alguns jogadores ou outros que gostavam do Ayakus. Ele aparecia no Jamiel. Eu nunca gostei do Ayakus. Mas eu estou bem otimista aí com o desempenho dele no servidor global. Pra ver se ele vai vingar ou não, né? Se ele vai mudar a build. Porque hoje tem muitos jogadores utilizando ele também de build lenta. Mas com um bônus de speed. Talvez a galera anime mais a usar ele com build rápido. Principalmente pra cauterar o Sukiyo, né? Porque se o Sukiyo tiver... A única forma de não neutralizar, talvez, o Ayakus não neutralizar o Sukiyo. É se o Sukiyo jogar na sequência do Ayakus. Que aí dá pra você esconder o Sukiyo. Porque ele não vai poder... Como fala? Fazer voar quem tá na lateral do Sukiyo, por exemplo. Só se for depois. Aí só vai neutralizar o Sukiyo na próxima rodada, né? Ou seja, na rodada 2. Então, se você... Normalmente a galera não cosma tanto assim. O Sukiyo de speed. E o Sukiyo também. Eu acho que ele vai ficar bem atrás aí do nosso... Um pouquinho atrás do quesito speed do Ayakus também. Não vamos encontrar quem aqui, infelizmente, de Ayakus. E a galera que tá com medo aí do Sukiyo. Olha, um card. Vimos um card aqui, ó. Tudo um. Né? Então, colocou o time bait aqui. É, não vamos encontrar aqui, não. Mas eu fiquei bem animado com ele. Por causa disso. Sashu já tô ligado que ela vai ser boa e tal. Mas o Ayakus, aquele Fenix, né? Vai renascer das cinzas. Assim, eu acho. Então, Mancos, como eu esqueço. É só pegando aqui como referência, né? A peça mais cara que... Eu esqueci de falar, né? Na minha gameplay dele. Se vocês não viram, eu vou jogando com ele. O que eu achei. E querem ver mais gameplay do Ayakus. Link nos cards pro vídeo, beleza? Mas aqui a peça mais cara dele. Aparentemente a Asa, né? Já que a primeira peça é a mais cara. Seguindo essa regrinha. É aqui. Inclusive, pelo menos peguei dois fragmentos aqui, né? Veio um item bacana que é somente uma vez. E não tem missões diárias. Então é isso. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Não esqueça de comentar o que você acha que vai ser essa skin. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho